Vamos voltar com o Fred Silveira? Onde é que ele tá, hein? Tá na casa da nossa... Ai, 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 o que que é isso? É bolo de banana, é? Abacaxi! Então, você viu aí? É, esse aqui é o bolo de abacaxi. Esse aqui, eu não sei, eu acho que não é nem pra comer, é de milho, porque ela botou na vasilha, não tirou? Quando não tira assim é pra comer, não, é só pra mostrar, porque tem que tirar da vasilha. E aí, Manu, olha essa mesa, onde nós estamos no nosso café da manhã, uma mesa muito preparada pra receber a nossa equipe e, claro, os vizinhos aqui. Vem cá, chega aqui pertinho de mim, deixa eu apresentar. Primeiro, vem cá, Deise, fica aqui pertinho. Essa é a dona da casa, é a? Maria. E essa é a Deise. Deise, a secretária da casa aqui. A secretária, só que as duas tem uma relação de amizade, de irmãs, né, Deise? Você trabalha aqui há quanto tempo? Três anos eu trabalho aqui com a Maria, desde 2021. Agora, vocês têm uma relação muito bacana, né, de amizade mesmo as duas. Sim. Uma briga com a outra. Briga. É o dia todo. O tempo todo. Nós duas. Buxa nas orelhas. Agora, o curioso, ô Manu, é que a Deise, ela não é de Goiás, você é de onde? Sou do Rio Grande do Sul, gaúcha, cidade de Novo Hamburgo. Graças. Você mora há quanto tempo em Goiás? Cinco anos. Cinco anos. E aí, você já tem três que moram aqui com a Maria, que trabalha aqui. Três anos que eu trabalho com a Maria, passou a pandemia, porque ela tá um serviço, encaixei, a Maria me achou, indicação aí, tô aqui com a Maria. Três anos trabalhando com ela. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Ela é uma patroa boa, sim? Maravilhosa. Tem, não. Não, vamos e vemos, né, gente? Todo mundo tem os seus estresses, né, seus entendimentos, mas a gente dá super bem, graças a Deus. E aí, Maria? Tá querendo aumento. Mas é um anjo na minha vida a Deus. Agora, Maria, quem são essas aqui? Apresenta pra gente as nossas amigas. Essa aqui é a Cristiane, ela é minha vizinha há uns 20 anos, né? Diz que essa aqui é a boleira aqui do condomínio. A boleira do condomínio, os bolos dela são imbatíveis. Aquela ali? Aquela é a Vânia, também é... É nossa vizinha, amiga aqui também há muitos anos, né? E a Elzimar? É a Elzimar também, mora ali na Rua de Baixa, amiga da nossa também. Faz parte do nosso ID, nosso grupo da igreja. Agora, Deise, você é fã, telespectadora, fiel da Record, não perde um programa, não perde nada. Não, não perde. A primeira coisa que eu levanto pra ir trabalhar, a primeira coisa que a Maria fala, liga lá a Record. Quando aí já começa a Manu falar lá, e aí vai até o Oloares. Passou o... Fofocalizando é do outro canal, você tá bagunçando a minha vida. Você começou a bagunçar a minha vida. A Venenosa... Passou a Venenosa, aí depois só a noite com o Branquinho. Ó, aqui nessa casa, a Maria mora com a família toda, o marido já foi trabalhar? Sim, já foi trabalhar. As meninas tão dormindo? Uma foi pra faculdade, já, e a outra tá dormindo ali. Agora vocês falaram que acha a Manu chiquérrima. Ela é chiquérrima. Ah, meu Deus. Vocês falaram que não acredita que ela come essas coisas? Não. Come tudo. Come tudo. Manuela, prepararam essa mesa aqui e falou assim, a Manuela não come nada dessa mesa, que ela é muito fina, muito fina. Que que é isso, hein, Fred? Eu falei assim, não como, eu como, porque eu vou levar e como. Ah, Manu, deixa eu te mostrar, mostra aí, você que é uma mulher rica, vivida, viajada, você sabe o que é esse negócio aí? Mostra aí, Cidão. Ai, como é que chama aquele negócio que você coloca? Fala pra mim, deixa eu levantar pra... Como é que chama, Giza? Não, ó, ó... Sagu. Minha avó faz isso, mas esse aí eu não gosto, não. Sagu com vinho. Lá no Maranhão chama isso aí de caviar, esse aqui. Caviar. Ô, Fred, é sagu com vinho, né? Ô, Manu, aí não... Não, ah, fala. Olha, ela acertou, velho, de comer. É, minha avó faz, mas eu não gosto não, esse aí eu não gosto não. Não, não, só praro, só praro, só praro, só praro pra você, não tem base, só praro, porque não é fácil de encontrar isso aqui. Não, não é fácil. Ixi, a gente andou, 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 porque isso aí é sagu, Manu. É. Sagu feito com vinho, e eu fiz especial pro Fred, pros meninos, e as meninas que nunca comeram, é um sagu maravilhoso. Come com leite condensado e manda ver depois do almoço. Nossa, com leite condensado eu nunca comi, não. É, Mista, aí depois... Não, aí bota com leite condensado, tudo com leite condensado fica bom, né? Até você botar chuchu com leite condensado, presta. É, ó, aí pra você que tá em casa e que não conhece, eu vou mostrar aqui, o sagu é isso aqui, é umas bolinhas de mandioca, não é isso? Isso, com mandioca, geralmente o povo fala, sagu de mandioca, daí a gente vai catando no mercado até achar isso. Agora, uma curiosidade, você faz com ele como? Com vinho? Com vinho, um vinho suave, o vinho que você achar da marca boa, que você gostar, né? E cozinha primeiro o sagu, pra depois misturar com vinho, daí tem que ficar nessa bem grossinha assim pra comer. Se tiver muito, meio aguado, o sinal que o ponto não tá bom, não. Não tá bom. Agora, uma curiosidade, porque os meus meninos aqui, a minha equipe, é, quer comer, mas não vai dar bafô, não, porque se o motorista comer, dá problema aí. Dá não, dá não, na hora que cozinhar, o álcool sai um pouco, né, do vinho, mas pode comer tranquilo que não dá nada, não... Não dá nada não, é aí, é aqui, ó, ó o bolo, quem que não tirou esse bolo da forma, que quando não tira pra forma é pra não comer, quem que não tirou foi você. Foi, foi, correria. Não tirou da forma, como é que come um bolo desse, me explica. Tá caindo o negócio, gente. Cai aí, viu? Deixa eu conversar com as vizinhas aqui, você é a boleira, você é a mulher que faz os bolos aqui. O bolo aqui, os bolos confeitados, é tudo aqui, eu que faço. Você é das crianças, muito pedido? Então, alguns, tem bastante, é. Agora, faz, desde um ano? Desde um aninho eu faço o bolo da Ariela. É caro o seu bolo? Não, não é caro não, é barato. Você tá com a pele, você tá com a cara de ser careira? Não tem não, não tem não. É equivalente ao produto. Essa aqui é a fitness, que ela chegou correndo, acabou de vir da academia. É verdade, acabei de chegar, as meninas falaram, olha, tamo lá. Eu falei, vamos lá, prestigiar a recorde. Correu já hoje? Corri, corri. Agora vai comer. Vou, né? Agora é. Trouxe a vasilha pra levar pra cá? Trouxe, claro. Você é a vizinha aqui que já mora aqui há um bom tempo? Moro, já tenho oito anos que moro aqui. Você vem sempre, final de semana, churrasco? Tudo. Tudo, pode chamar. Tô participando. Gente, é o seguinte, ó. Eu quero aqui agradecer a Maria Deise e as meninas aqui por receber a gente. Manuela, é de verdade, tá? Que o pessoal me perguntou esse dia, aquelas frutas na cara do povo. É de verdade, viu? Aliás, a salada de fruta aí, ó, tá me dando água na boca, viu, Fred? Que capricho dessa mesa, né, gente? Que delícia. Esse carinho aí não tem preço. Caprichadíssimo. Ô, Fred, se joga aí, ó, numa salada de fruta, no bolo de abacaxi. O que é isso aí? O sagu que a minha avó faz, eu não costumo gostar muito, não. Eu acho aquela coisa meio sem graça. Morder essas bolinhas me dá uma certa agonia. Sim, mas se pôr leite condensado, aí o negócio às vezes muda, né? É, Manuela, você tem a mama e tex pra nós levar? Tem, claro, tem. Obrigado, Deise. De nada, todos... Manu, um beijo pra você. Um beijo, meu amor. Eu gosto muito de você. Você é uma ótima pessoa, viu, uma ótima jornalista, viu? Beijo. Eu sou muito sua fã também. Aí. Ô, Manu, vamos dar tchau pra Manu todo mundo. E vamos comer o sagu, vamos comer o bolo. Obrigada. Um bolo de milho que não sai da forma. Vamos comer tudo. Tchau, Manu. Tchau, meu querido. Come aí por mim, sim. Olha lá, a Deise tá até com um chamarrãozinho dela ali na frente, né? Imagina só. Que delícia. Obrigada pelo carinho, Deise. Obrigada, Maria, por abrir as portas de casa. Os vizinhos foram participar. Olha lá o sagu. Próxima vez, vô, já sabe, né? Já prepara a caixinha do leite condensado que eu vou ter que jogar pra ver se... Vou ter que experimentar essa nova versão, né? Gente, muito obrigada pela companhia. Amanhã, se Deus quiser, estarei no Fala Brasil esperando todos vocês a partir de sete e meia. Combinado? Segundo eu tô de volta às seis e meia aqui com o Goiás no ar. Um excelente e abençoado fim de semana, Deise. Um fim de semana abençoado pra você também, meu amor. Obrigada pelo carinho.